E aí, pra quem não me conhece, meu nome é Lucas, sejam bem-vindos ao meu canal, com mais um vídeo. E hoje eu estou aqui pra fazer um vídeo que eu já estou um pouco arrependido, porque eu sei que vai ser um vídeo que eu vou sofrer. E como eu sou uma pessoa assim, que não perco uma oportunidade, eu estou aqui pra reagir a resenhas, opiniões negativas dos meus livros favoritos. E eu vou tentar me controlar e botar na minha cabeça que opiniões são diferentes e que cada um tem sua opinião. Eu estou tentando falar isso na minha cabeça desde que eu resolvi gravar esse vídeo, pra eu não surtar e nem ficar com raiva, né? Porque eu tenho que entender que as pessoas têm opiniões contrárias a minhas, mas eu não sei se vai funcionar, porque assim... Quando eu gosto muito de uma coisa, e eu vejo alguém falando mal daquela coisa, principalmente quando eu sei que é uma coisa assim... Que eu considero impossível falar mal, aí eu fico puto. Mas eu vou tentar levar na esportiva e eu espero que vocês se divirtam com esse vídeo. Porque eu já está óbvio que eu não vou me divertir tanto assim. Mas talvez eu até dê risada de algumas coisas que eu encontro aqui. Eu estou com o Scooby aqui aberto e o Goodreads também, porque embora eu não use o Goodreads pra atualizar nada, Eu tenho uma conta lá, porque às vezes você não encontra resenhas ou opiniões muito no Scooby. E aí eu vou pesquisar nos dois, pra encontrar dos dois. E se você é novo aqui no canal, você vai chegar no canal por causa desse vídeo. Assiste o vídeo até o final, e se você gostar de mim, não se esquece de se inscrever, por favor. Porque isso me ajuda demais, demais, demais. Também não se esqueçam logo de deixar o like no vídeo, pra vocês não esquecerem de deixar no final. E lembrando que se vocês quiserem comprar qualquer coisa na Amazon, os livros que eu vou mencionar aqui... Ou qualquer outra coisa, não só livros, se você quiser comprar, sei lá... Um shampoo! Usa meu link, porque você vai estar me ajudando e vai estar patrocinando o canal de forma gratuita. Então vamos lá, porque eu já estou nervoso. Eu resolvi não pegar livros assim, tipo que eu gosto muito, por exemplo, Harry Potter e Jogos Vorazes. Porque são séries, assim, muito famosas. E aí, as opiniões negativas que tinha pra ver desses livros, eu já vi antes. E geralmente é difícil de encontrar, então eu vou pegar uns livros assim, mais únicos. O primeiro livro que eu vou pegar já vai ser um, assim, que eu já vou começar da pior ou melhor maneira possível. Que é Uma Vida Pequena, da Hania e a Ngahara. Que, pra quem não sabe, foi meu livro favorito em 2020. Ele está competindo com outro ali pelo Top 1. Mas, assim, foi um livro que me marcou demais, porque, embora ele seja um livro bem pesado, que aborda assentos super delicados, foi um livro, assim, que me marcou e foi, tipo, um soco no meu estômago. E foi uma experiência, tipo, única, que eu nunca tinha entendido com nenhum outro livro. Eu sei que vai ser fácil encontrar resenhas negativas pra esse livro, porque tem muita gente que não gosta pela forma brutal como ele é escrito e por ter assuntos tão sensíveis. E muita gente falando que é só, tipo, sofrimento puro. Inclusive, tem vlog de leitura dele aqui no canal, se vocês quiserem ver depois. Mas, já lembrando que não é um livro pra todo mundo. Mas, vamos lá, ver se eu encontro aqui resenhas negativas desse livro. Eu tô tentando procurar resenhas sem spoiler, tá? Porque eu também não quero que vocês peguem nenhum tipo de spoiler. Então, deixa eu ver se eu encontro aqui. Ó, achei um aqui, duas estrelas. Livro pertencioso e desonesto. Vamos pular aqui a parte do resumo. Aí, ela fala dos gatilhos que tem no livro. O que ela consegue fazer, já que a leitura da obra me levou a um estado de tormento emocional. O que me deixa com muita raiva, já que é uma estratégia muito grosseira de manipulação emocional. Criar um personagem somente para sofrer e sofrer. Realmente, a autora escreve sobre um personagem violentado, já que ela mesma o violenta ao escrever de forma tão grotesca o seu sofrimento. É, concordo com fulana aqui que fez uma resenha, que eu não sei que resenha é essa. Mas, ela tá dizendo que essa pessoa acusou a autora de desonestidade intelectual por escrever somente para engedrar respostas emocionais ao leitor, já que em nenhum momento ela trabalha as violências contra o personagem de maneira competente e com respeito. Realmente, uma triptease sádica do sofrimento humano. E sinto raiva de mim mesma por estar chorando por um sofrimento inventado que nem ao menos foi bem desenvolvido. Nem sei como cair em uma artimanha tão baixa nessa dessa. Eita, eita, eita. Eu discordo totalmente. Tipo, eu concordo que é um sofrimento jogado, mas eu não acho que a autora tenha feito isso só para chocar e fazer um livro que seja só sobre sofrimento. E o que o único objetivo do livro seja fazer você sofrer. Porque eu não acho que ela trabalhou os gatilhos aqui de forma irresponsável. Porque, embora tenha umas cenas assim que elas são bem brutais, eu particularmente não encontrei uma coisa que geralmente é errado nesse tipo de livro e com esse tipo de assunto que é romantizar aquele assunto. E ela não romantiza de maneira alguma. Todo mundo fala que você só termina esse livro sofrendo porque as partes assim mais pesadas você realmente sofre e você vê como aquilo é uma coisa terrível. Então não faz sentido para mim dizer que a autora não soube trabalhar porque ela trabalhou, ela colocou o sofrimento e as coisas erradas e pesadas que acontecem nesse livro da forma como elas realmente acontecem na vida real, que são coisas terríveis e péssimas. Eu entendo que ela pode estar falando que não foi bem trabalhado por questão de não ter como se fosse um ponto positivo. Eu não acho que todo livro que trabalha assuntos sensíveis e pesados tenha que apresentar uma solução ou apresentar um lado positivo daquilo tudo porque às vezes a vida é assim, às vezes não tem solução, às vezes não tem ponto positivo, infelizmente, e a gente simplesmente tem que conviver com coisas terríveis. Então, na minha opinião, ela só fez escrever um livro que mostra o pior lado do ser humano e o pior lado da humanidade e ela fez isso muito bem. Mas ela usou argumentos aqui que eu também não posso dizer que estão totalmente errados. Essa daqui deu uma estrela. Com seu protagonista irritantemente complexado e inundado de uma autoconsenseração, invertida, incapaz de superar seus tramas e aceitar a insignificância de ser igual a todo mundo, normalidade é essa que ele pensa querer. Seus amigos condependentes que flanam ao redor dele feito mariposas na luz e uma narrativa que tenta dar ao drama uma roupagem moderninha, mas que só irrita como um todo o resto. E nenhum enredo pesado e trágico consegue amenizar. Vêi, calma lá. Calma. Estou respirando fundo. Vamos lá, vamos lá. Calma. A maioria dos comentários que eu estou vendo que eu vou encontrar falando mal desse livro vão ser falando que o livro é pretencioso. O mesmo argumento da outra resenha negativa que eu vi ali. Só que essa parte de ela falar, tipo, incapaz de superar seus traumas. Como se, tipo, todo mundo fosse obrigado e todo mundo conseguisse superar traumas. Mas se você ver o livro, você vai se perguntar bastante se você, no lugar desse personagem, conseguiria superar os traumas que ele passou. Então, assim, eu não acho que esse argumento seja muito válido porque, às vezes, você simplesmente não consegue superar o trauma mesmo que você queira. Porque existem traumas que são insuperáveis. E, tipo, cada mente é de uma forma. Então, não é como se ele fosse incapaz de superar os traumas porque ele quer. É porque, às vezes, a pessoa simplesmente é incapaz de esquecer uma coisa que aconteceu com ela. É isso. Eu acho que eu vou pular para o próximo livro. Peraí, deixa eu pesquisar aqui no... No Goodreads. Achei eu nem uma estrela. Cruel. Poderia ter sido uma linda história sobre amizade e trauma, porém tive a sensação de que foi um livro escrito apenas para chorar, chocar e atingir o leitor. Nas primeiras 200 ou 300 páginas, temos apenas uma leve noção dos horrores que aconteceram com o personagem e, em meio a isso, desenvolvi um apego ao personagem. Senti que a qualquer mísera parte do livro, de alívio do livro, era apenas para que toda a tristeza e a dor que viria a seguir fosse sentida mais intensamente. E é exatamente o que acontece. Não recomendaria para ninguém. É apenas sofrimento pelo sofrimento. Não é apenas um livro triste, como tantos me avisaram. É um livro cruel, doloroso, traumático, que, no fim, não te agrega em absolutamente nada. Como disse no começo, iniciei a leitura pensando que seria uma história sobre amizade com uma pessoa lida com as consequências dos traumas na vida adulta, mas não é nada disso. A repetição do sofrimento do Judy ao longo da vida e a desnecessária descrição explícita e detalhada da violência faz o livro parecer banal e vazio. Não recomendaria para ninguém. É apenas sofrimento pelo sofrimento. Não é apenas um livro triste, como tantos me avisaram. É um livro cruel, doloroso, traumático e que, no fim, não te agrega em absolutamente nada. Oi? Véi, eu já falei mil vezes aqui no canal que foi um dos livros, assim, que mais me marcaram e que mais me fez repensar sobre bastante coisa na minha vida. E, beleza, se não te marcou em nada e que não te agregou em nada, você leu errado. Tô brincando. Mas, é... Eu não acho que o livro seja banal nem vazio. Eu acho que é um livro, pelo contrário, que faz você sentir várias coisas e a última coisa que eu me senti lendo esse livro foi vazio porque eu me senti, tipo, cheio de emoções, assim... Mesmo que fossem emoções ruins e emoções tristes, mas não estava nem um pouco vazio e sobre a questão de poder ser um livro sobre amizade. O livro é muito sobre amizade, que, embora tenha todos os seus problemas, você consegue ver amizade em cada página daquele livro. Vamos para o próximo livro, que eu já estou um pouco chateado. Não quero mais gravar esse vídeo. O próximo livro é o que está competindo aí com a vida pequena no top 1, que vocês já me ouviram falando aqui várias vezes, no canal também. Eu gravei vlog de leitura recentemente, que eu li recentemente e eu amei demais, que foi o It, do Stephen King. Eu acho que esse daqui vai ser quase impossível achar resenhas negativas, mas eu vou procurar. Achei um aqui, que eu acho que é o máximo que eu vou encontrar, porque eu já rodei bastante aqui, não tô encontrando umas resenhas com menos nota do que isso. E assim, né? Não vou passar o dia todo procurando resenha negativa de It, porque isso é um bom sinal que não tem. Ela deu três estrelas e escreveu decepcionante. Achei que fosse surpreendente ou até legal. Gostei muito da personalidade da coisa, mas não foi bem explorado no livro. Oi? Um livro de mil e cem páginas e você vem dizer que não é bem explorado, véi. A coisa que é mais feita nesse livro é explorar os personagens todos. Na verdade, foi o que menos apareceu, deixando o esperado e desejado no final sem grandes revelações. A história é muito enrolada. Eu tô ficando... Calma, Lucas. A história é muito enrolada. Pontos positivos para as questões tratadas de sexualidade, racismo, violência doméstica infantil e gordofobia. Mas isso foi tão posto como a construção de suspense, que pensei que o livro mais se tratava de questões de bullying do que da coisa. King só jogou esses elementos sem desenvolver, desconstruindo os argumentos pré-conceituosos. Um livro de mais de mil páginas que poderia se reduzir a menos da metade do que isso. A exemplo do O Homem de Giz foi bem melhor. Meu Deus. Não, 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 não. Ele tá comparando It com O Homem de Giz, que todo mundo do mundo fala que esse livro é totalmente inspirado em It. Ai, não dá. Não dá pra mim, não dá. Ao contrário de It, foi uma reunião de tentativas de instigar o leitor até o final sem ter necessidade disso. A enrolação toda, a se chegar no covil da coisa, foi tudo esperado. Tinha muita coisa que poderia ser esperada e a coisa. E esse monstro... E eu gostaria muito de ter mais detalhes de sua origem, seus propósitos, seu histórico. Esse personagem e esse monstro foi muito criativo para ser mal usado. Se eu não esperasse uma história de terror com um palhaço assassino e mais questões dos grupinhos de adolescentes com bullying, etc., eu teria outro olhar. Ficou mais aquele suspensezinho americano simples e menos do que esperava de It. Acho que os filmes podem ser melhores, tenho quase certeza. Vamos lá. Eu já falei pra vocês que eu não achei que It foi um livro, assim, de terror e que medo tenha sido a coisa que eu mais senti lendo, porque é um livro, assim, muito sobre amizade, sobre drama e sobre problemas pessoais e sobre o desenvolvimento dos personagens também. Mas, pra mim, isso está longe de ser um ponto negativo, porque tem muitas cenas de terror, muitas cenas que pessoas, inclusive, escreveram aqui em outras resenhas que não conseguiram dormir, porque são cenas assustadoras. Não só com relação à coisa, mas com relação às pessoas mesmo, que são escrotas nesse livro. Então, eu acho que tudo junto fez um obra-prima. E eu estou, assim, passando pano, porque eu acho esse livro perfeito e eu não consigo aceitar uma pessoa dizer que ele foi mal trabalhado e que dava pra ter menos páginas, porque, além daquelas páginas lá que eu falei pra vocês, que são totalmente innecessárias, que depois eu descobri que o Stephen King escreveu porque ele estava meio que passando por uma fase usar drogas na época, que é aquela cena super polêmica do final. E eu sei que o Stephen King é um autor prolixo e que, às vezes, ele vai, assim, viajando e descrevendo coisas que, se você parar pra pensar direitinho assim, não fazem tanta diferença pra história. Mas eu amei a forma que ele conseguiu construir cada personagem de tão bem que você, no final, parece que você é amigo deles também e conheci eles. Parece que é um livro sobre uma cidade real e sobre crianças e adultos reais. Então, sinto muito que tenha te decepcionado, mas a menina decepcionou nem um pouco. E vamos pra outro livro, porque eu também já tô alterado com esse. Agora eu tô no Recursão do Black Crouch, que também foi um autor, assim, que eu descobri esse ano e acabei favoritando os dois livros dele. Só que eu ainda gostei mais do Recursão do que o de Matéria Escura. Embora os dois estejam marcados como favoritos e cinco estrelas. E dessa vez eu coloquei no Goodreads pra dar aquela variada, né? Vamos ver se a gente encontra. Aqui já tem o Paulo Hatz falando Meu Deus, que livro foi esse? Pois é. Surtado igual a mim, depois desse livro. E vamos lá. Já estamos aqui com a resenha de uma estrela. Só que a pessoa escreveu... Meu Deus. Ela escreveu outro livro pra falar por que não gostou do livro. Ai, gente, sinto muito. Mas eu não vou ler essa resenha desse tamanho, não. Sério. Vocês estão vendo também isso aqui? Pelo amor de Deus, velho. Não tem condição de eu ler isso aqui num vídeo. Vai ter que ser um vídeo só pra ler essa resenha e discuti-la. Vamos procurar uma mais simples. Eu quero uma pessoa que tenha disse assim, um estrela odiei. É desse tipo de resenha que eu estou procurando. Nossa. Um livro aclamado é um livro aclamado, né? A pessoa não encontra resenha negativa, por mais que procure. Ai, ai, Black Crouch. Você fez direitinho. Olha, a pessoa aqui deu duas estrelas. O livro começa super legal e interessante. Conforme você vai lendo, ele só piora. O final não é ruim. É horrível. Gritou. Horrível. A história começa a exagerar demais e vira uma palhaçada sem fim. Acho que o escritor escreveu o livro querendo que fizessem um filme, porque tem umas cenas de ação que são até legais, mas completamente desnecessárias e forçadas. Como contestar? Pior que a pessoa aqui não deu nem argumentos assim que eu possa contestar. Ela basicamente disse que o final é ruim e horrível e que a história começa a exagerar e vira uma palhaçada sem fim. E tudo que eu posso dizer é que eu discordo completamente aquele meme. Respeito sua opinião, mas eu considero uma opinião burra. Mas vamos lá, né? Eu tenho que lembrar sempre cada um com sua própria opinião. E estamos pra outro livro, né? Porque recursão eu não encontrei mais resenhas negativas. Isso é o sinal pra vocês lerem e ignorarem tudo que aquela outra pessoa falou. Vamos pegar um livro que eu li já faz mais um tempinho, mas se tornou favorito e ele, tipo, é um dos meus favoritos da vida até hoje. Que é o Mundo de Sofia do Justin Gardner. Que foi, assim, um dos livros que teve um dos finais, assim, mais chocantes pra mim. E é um livro meio que sobre filosofia, mas ao mesmo tempo não é. Olha, achei. Uma estrela. Muito ruim. O livro é frustrante. Pra mim não passa de um livro didático sobre filosofia. E, sinceramente, pela primeira vez na vida me deu vontade de pular várias páginas de um livro. E o final é horrível. O quê? O quê? Eu tava até respeitando sua opinião até falar que o final é horrível. Esse livro aqui é mais triste eu discordar das pessoas que não gostaram porque, querendo ou não, ele trata, assim, muito de questões filosóficas e eu não sei se é porque eu sempre meio que gostei de filosofia desde a época da escola mas eu não vi que seja um livro só sobre filosofia embora seja. Então, meio que faz sentido algumas pessoas não gostarem se a pessoa der teste de filosofia vai achar um livro meio chato. Mas, assim, falar que o final é ruim não. O final é ótimo. É muito chocante. Pra mim, quando o final choca você não tem como ele ser considerado ruim. Ruim seria se você terminasse o livro e ficasse assim ah, é isso. Mas é impossível você terminar esse livro e ficar tipo é isso. Você fica tipo o quê? Sua mente explode de diversas maneiras. Sério mesmo. O próximo livro que eu vou ler aqui o penúltimo vai ser o Dias Perfeitos do Rafael Montes. Foi o primeiro livro que eu li do autor e meio que foi um dos livros que mais me introduziu num thriller num suspense ali mais pesado mais adulto porque tem umas cenas mais violentas e meio que foi por causa desse livro que eu me apaixonei por esse gênero que todo mundo sabe que hoje em dia eu leio bastante. Eu dei 5 estrelas e favoritei só que eu sei que é um livro bem polêmico muita gente não gosta muito do final porque vai ser sobre um cara que ele é meio que um sociopata um psicopata não sei direito quais os dois enfim ele sequestra uma menina que ele é meio que obcecado por ela daí você já tira o que pode esperar desse livro mas eu quero ver o que as pessoas tem a dizer as pessoas que não gostaram achei aqui um de 1 estrela não gostei o que falar desse livro não gostei nem um pouco enrolado demais fim ridículo e só não vou dizer que foi perda de tempo porque ler não é perda de tempo não me acrescentou em nada e é uma clássica história de o fim justificam os meios o bom é que agora estou livre dele e posso começar outro tipo eu não acho que seja um livro enrolado nem um pouco porque foi um livro assim que eu devorei você não consegue parar de ler ele até você terminar porque a história passa muito rápido muito rápido mesmo é uma leitura super fluida então eu não entendi como ela conseguiu achar esse livro enrolado porque é tipo várias cenas acontecendo uma após a outra e várias coisas chocantes então eu não acho que esse seja nem um pouco enrolado sobre o final eu ainda consigo aceitar porque é um final assim bem revoltante que a pessoa fica assim puto quando termina o livro mas eu pelo menos gosto de sentir esse tipo de coisa quando eu termino o livro e quando é um final que eu não estava esperando então acho que foi por isso que eu não achei ruim aqui embaixo é outra pessoa botou ruim pelo que falavam do Rafael Montes achei que esse livro seria incrível mas tive uma péssima experiência com o mesmo não consegui me envolver na história nem desenvolver nenhum tipo de sentimento para com os personagens como assim? sem contar que por diversas vezes os acontecimentos narrados pareciam ser totalmente irreais estou muito decepcionado pelo mau uso do tempo lendo esse livro cara falar que não conseguiu sentir nenhum tipo de sentimento para com os personagens eu fico um pouco preocupado porque por tudo que essa personagem passa a personagem no caso que é sequestrada tu não conseguia desenvolver nenhum tipo de sentimento assim não vou te julgar mas nem assim uma empatiazinha e uma tristeza por ela tu não conseguia sentir porque eu considero meio impossível meio esquisito mas quem sou eu para julgar é isso que eu tenho para dizer eu estou sendo até mais de boa do que eu pensei eu pensei que eu ficaria um pouco mais surtado vendo as pessoas falarem do meu livro mas eu acho que é porque eu gostei tanto que não importa o que falem nada vai mudar a minha opinião então eu só fico tipo rindo e vamos para o último que é o Pessoas Normais da Sally Hunner que também é um livro que eu li esse ano também favoritei é um livro mais diferente dos outros que eu citei anteriormente porque é um livro meio que de romance só que ao mesmo tempo é um livro bem dramático e ele também tem uns assuntos pesados não tanto quanto esses outros mas eu amei demais e eu estou curioso para ver o que as pessoas que não gostaram tem a dizer esses dias inclusive lá no grupo do Telegram que a gente tem aqui do canal que se você quiser entrar vou deixar o link aí na descrição meio que teve uma discussãozinha porque uma pessoa do grupo disse que não gostou desse livro e amou a série aí eu e as pessoas que amaram o livro se juntaram lá para tentar entender porque a série é basicamente que o livro é tipo literalmente igual são pouquíssimas coisas diferentes a gente ficou lá tentando entender e tentando manter a amizade depois que a pessoa disse e que não gostou de pessoas normais e ela vai saber quem é quando ela assistir o vídeo eu estou no Goodreads para encerrar com o Goodreads para ser um vídeo democrático a pessoa botou um aviso ela deu duas estrelas e colocou olha gente se vocês quiserem saber de que esse livro fala vão ver a sinopse aqui no Goodreads mesmo porque essa resenha é só massacre então vamos lá ver o massacre quer dizer primeiramente que eu salvei alguns trechos problemáticos desse livro e talvez eu vá botar aqui não sei mas foram um total de 21 trechos que eu salvei tem realmente trechos problemáticos no livro mas eu não achei que a autora trabalhou de forma irresponsável minha opinião mas vamos lá continuar terminar esse livro foi um martírio para ser sincera eu só terminei essa bosta da pistola porque quando eu vi para onde ia eu já estava muito longe para voltar atrás e tinha esperanças para falar a verdade o nome desse livro deveria ser pessoas problemáticas e se foi isso que a autora quis fazer parabéns ficou perfeito se foi para ser um romance irmãos nós precisamos conversar só para o botão em inglês porque ela é bilíngue desde o início do romance entre os personagens é tudo uma grande merda essa pessoa acho que ela tinha acabado de terminar o livro e veio direto escrevendo o Goodreads porque ela está claramente alterada ela falou alguns pontos aqui do livro que ela achou problemático com spoiler por isso que eu não vou colocar e aí ela colocou você está entendendo? mira que desgraça não tem condições não gente é uma das coisas que não tem como eu poderia ficar mil e não sei quantos milhões de horas em cima de um palanque falando mal desse livro falando aqui cada trecho que eu salvei mas eu estou cansada não quero pensar nesse livro nem mais um segundo e uma última coisa Taylor Swift minha filha você está comendo cocô? não entendi será que a Taylor Swift gostou desse livro e recomendou ele? pessoas fãs de Taylor Swift me digam e aí ela terminou com um palavrão gente está vendo porque eu não consegui fazer esse vídeo porque em vez de eu estar aqui revoltado eu estou rindo porque a pessoa está muito puta com o livro sério basicamente o que eu posso dizer é que o livro tem sim questões problemáticas só que como o próprio título do livro já fala no lugar do que ela falou pessoas problemáticas o nome do livro é pessoas normais e ele promete ser uma coisa um romance entre pessoas normais pessoas normais tem problemas pessoas normais tem problemas psicológicos então eu acho que a autora soube desenvolver muito bem cada um dos dois personagens e mostrar a forma como cada um via um ao outro e os problemas que cada um tinha na própria cabeça e os defeitos que cada um tinha porque são coisas que eles têm de sobra e por isso que eu gostei porque eu não acho que seja um romance assim que mascare tudo que a gente vive na vida real porque eu sei que tem pessoas que gostam dos romances mais água com açúcar que vão meio que te tirar do mundo real que vai ser uma história perfeita um casal perfeito um amor perfeito só que esse livro é totalmente o contrário porque ele é um romance real de pessoas reais e que precisam sim de terapia isso eu não discordo esses dois personagens precisam muito de terapia então é isso mas de todo jeito eu continuo amando esse livro desculpa por tua experiência ter sido tão ruim assim pessoa que não gostou do livro mas é isso então espero que vocês tenham gostado do vídeo não se esqueçam de deixar o like aí embaixo caso vocês não tenham deixado ainda eu espero que vocês tenham gostado de me ver aqui não sofrendo porque eu achei que eu ia sofrer um pouco mais quando eu visse as pessoas falando mal dos meus livros mas se vocês quiserem que eu faça sei lá parte 2 ou parte 3 desse livro ou faça também aquele ao contrário que é reagindo a resenhas positivas de livros que eu não gostei eu posso fazer também tudo depende de vocês se o que vocês quiserem ver aqui eu vou fazer eu não sei quem foi a primeira pessoa que gravou esse vídeo aqui no Brasil porque eu também já vi em canais gringos mas eu já vi o Geek Freak fazendo o Paulo do Livrar em Casa e o Edu também do Peraí Edu fazendo então eu vou deixar o link dos três canais aí embaixo caso vocês ainda não conheçam pra vocês irem ver os vídeos deles também se vocês quiserem porque é um tipo de vídeo que eu me divirto bastante mesmo não se esqueçam de participar do sorteio que tá tendo aí no canal ainda a live vai ser sábado agora que eu vou fazer o sorteio vão ter sprints e no final eu vou fazer o sorteio com vocês então não se esqueçam de participar porque são 5 livros 5 ganhadores inclusive 2 desses livros eu falei aqui nesse vídeo que é o Pessoas Normais e o Dias Perfeitos os outros 3 são o Iluminado do Stephen King o Uma Mulher no Escuro também do Rafael Montes e o Ceifador então se vocês quiserem ganhar algum desses livros é só preencher o formulário aí embaixo e é isso eu acho até o próximo vídeo ou até a próxima live enfim até quando vocês forem me ver de novo um beijão e tchau